Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui no nosso suporte do High Lift, que a Maitê me deu de presente. Vocês não sabiam? Olha lá, já tem um vídeo pra trás do High Lift, e tem no canal da Maitê, na câmera tá a Maitê, tem quando ela me deu esse macaco High Lift aqui. Então se vocês estão perdidos, dão uma regredida um pouquinho nos vídeos aí que vocês vão se achar, vão acompanhar. Continuando exatamente aonde a gente parou o último vídeo. Está aqui nossa base pré-cortada, não finalizada, mas já com as dimensões mais ou menos acertada. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou fazer os furos, vou usar um parafuso 12mm, pra mim atravessar aqui, pra mim poder comportar ele ali no lugar, pra gente poder ensaiar ele. Então o que eu vou fazer agora? Já marquei mais ou menos, como vocês viram, já estavam meio traçadas as medidas, né? Já tá meio traçada a posição do furo. Então eu vou pulsionar, marcar pra fazer a furação. Vou dar uma limpada nessa chapa aqui, porque a gente vai ter que começar a soldar ela, né? E a gente vai experimentar lá no suporte do step do nosso Jeep Wheels. Então fica ligado aí, que a gente vai marcar aqui e furar. Rapidinho. Furinho primeiro com a broca 6,5mm. Agora a gente vai finalizar com a 12mm. A gente vai finalizar com a 12mm. Aqui mais é uma limpeza superficial. Depois a gente vai jatear direitinho antes de pintar. Vamos lá. Segue aqui, gente. Olha só. Mais ou menos na posição aqui. Já encaixei ele mais ou menos. Os furos já estão prontos. Eu preciso de um espaço, tá gente? Eu medi aqui de 14mm de altura. Aí eu tenho essa porca M18, que deu certinho a altura. Então eu vou usar ela como base. Provavelmente eu use ela permanente. Mas não sei ainda. Talvez eu vou fazer um taruguinho sob medida. Ou eu boto uma basezinha. Não sei. Mas agora de momento, eu vou colocar ela aqui. A gente vai atravessar o parafusinho. Vou botar uma porquinha. Para a gente poder manusear ele assim. E já acertar lá no suporte do estepe. Vou dar uma apertadinha depois com a chave. Vem com a porca no outro lado aqui agora. Eita. Eita. Tá. Sou, sou barulhento. Sou. Uso a mão de martelo, uso. Mas vamos continuando aqui. Tá. A altura aqui tá certinho. Aqui parece que tá também. Dá uma conferida. Eu vou dar uma apertada agora. Vou pegar uma chave 19. E uma Allen. Aqui vai coisinhas a mais depois. Como eu já falei para vocês, né. Aqui eu tenho que fazer a outra basezinha. Que vai prender o braço do macaco aqui. O cabo dele. Já tá mais ou menos alinhado. Tem muita coisa aqui ainda. Tem que fazer. Eu quero fazer apoios aqui para largar ele. Para acomodar o peso dele. Ele não vai ficar só no parafuso. A mesma coisa aqui nesse lado. Então vocês acompanhem aí. Com paciência. Que a gente vai chegar nessa parte. Já vamos levar ele para o lado do jipe. Nosso. Para nós poder tirar o estepe lá. Para poder ensaiar ele. Tem que ser um pouquinho maior. Tem que ser um pouquinho maior a porca. Por causa que deu uma pressãozinha aqui na chapa. A chapa empenou um pouco. Eu vou resolver isso agora. Eu vou pegar uma... Uma arruelinha. E vou largar junto com a porca. Não adianta te chegar lá com a chapa empenada. E depois a gente coloca no lugar. Com a chapa... Com o encosto certinho. E aí ele fica afastado. Não é legal, né. Não concorda comigo? Não concorda comigo? Ué. Para o outro lado que é a flush. Ué. É um folião que apertou isso aqui. Acredito que mais uma arruelinha já é o suficiente. Vou pegar duas arruelas. E caminha, né. Agora dá para ver que está solto aqui, ó. Está solto aqui esse aqui também. Quer dizer que ele está... Que ele está solto a chapa. Não está sob pressão. Perfeito. Vamos lá agora. Experimentar. Aqui eu já flushei já o pneu para a gente não perder muito tempo. Igual vão perder porque eu vou tirar na mão. Não temos pneumática. Nem chave de impacto. Nem parafusadeira. Vamos ter que ensaiar de novo. Mesmo esquema. Para a gente ver a posição. É melhor deitar? Não, mas eu preciso de ver antes na... Igual eu vou ter que deitar para... Para dar uma esmerilhadinha aqui para tirar a tinta. Aqui eu fiz uma marcaçãozinha até onde ir. Um high lift, ó. Então daqui para baixo que vai o... Daqui para baixo que vai o suporte. Então a gente vai dar uma esmerilhada aqui. Vou pegar a esmerilhadeira. A gente já deixa meio esmerilhada para poder fazer a mão. Olha aí, gente. Como é que está? A gente fez aqui uma IT. Dividiu ele. Alinhou. Com a carroceria. Tá? Como eu alinhei, gente? Vou mostrar para vocês assim já para vocês... Se precisarem fazer. Vamos seguir mais ou menos esse passo que vai facilitar para vocês. Distância aqui da... Da viga do high lift. Seis e meio. Seis e meio. Altura daqui até o cantinho dele embaixo. Não lembro quanto é que deu, mas... Vou até confirmar aqui para vocês. Porque eu medi um lado e depois medi o outro. Porque se o Jeep... Aqui no meu caso o piso é um pouquinho inclinado para o lado. Então... Eu não posso botar um nível em cima dele, né? Então eu medi aqui, ó. Trinta e dois no cantinho. Aí aqui eu repeti a mesma coisa do trinta e dois. Consegui deixar ele no paralelo certinho com a carroceria. Aqui, gente, eu fiz um encaixezinho. Depois eu vou abrir ele mais um pouco. Nem vai precisar, na verdade. Já serve como apoio do próprio macaco mesmo. Aqui eu posso soldar, ó. Eu tenho margem para solda. Aí sim. Depois vai vir outros detalhes. Conforme a gente vai fazendo agora. A gente vai fazer uns furos nele para deixar meio... Similar ao suporte do... Do steppe. Vai ficar bem interessante. Base, apoio. Para fixar ele. Acabamento. Vocês vão acompanhar agora aí. Agora eu vou soldar ele e vou remover o suporte do steppe. Para a gente conseguir fazer esses reforços extra. Que ele vai ter que ficar bem estabilizado. Claro que eu já vou conseguir tirar o arame e os calças. A gente pode fazer já um testezinho. Garantido e mais que o suficiente para a gente conseguir desmontar e fazer os reforços depois aqui. Elaborar. A gente vai remover aqui agora todos os calcinhos. Aqui ele vai estar solto, ó. Por isso que eu falei para vocês que tem que fazer o reforço sim, ó. Se não, ele vai ficar aqui, ó. E a gente não quer que ele fique assim. Ah, tem problema ficar assim? Não tem, de imediato. Mas essa vibradinha aqui, ó. Todo tempo. Quando vê, ele vai quebrar numa solda. Vai quebrar numa parte que vai ficar vibrando assim. Então a gente tem que evitar que ele fique assim. A gente vai enrijecer ele para não acontecer isso. E agora é que vem a ciência da coisa. Vamos só encaixar nosso estepe para ver o estepe no lugar. Agora vira. Super discreto. Não está pegando em nada. O acesso do parafuso está aqui por trás. Não sei bem se eu vou usar o Allen mesmo ou vou usar outro tipo de parafuso. Sei outro detalhe. Mas vai ser usado algum tipo de parafuso, né? Então está aqui, na posição, monstruosamente. Alinhado, tudo certinho. Tá. Antes de tirar ele, o que eu vou fazer, gente? Uma coisa importante. Ele vai ter uma chapa aqui embaixo, uma basezinha para escorar ele. Por exemplo, eu largo ele aqui e depois prendo os parafusos. Os parafusos é para prender ele para ele não cair. Não tem perigo de cair. E também para não ficar de fácil acesso. Para vir qualquer um aqui, puxar ele para cima e sair andando, né? Então a gente vai botar os parafusos para isso também. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma chapa aqui. E essa chapa, ao mesmo tempo, ela vai ser tipo uma mão francesa aqui na nossa base do suporte do estepe. para ele perder esse movimento aqui, ó. Esse movimento a gente não pode ter ele. Então aqui a gente tem essa possibilidade dessa chapa. Vamos colocar essa chapa. Deixa eu ver aqui. Vou colocar essa chapa, talvez, deixá-la maiorzinha. Que depois eu posso prender alguma coisa aqui. Como eu já falei no outro vídeo. Então eu vou pegar, vamos cortar essa chapa aqui agora. Vou medir ela e vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Comprimento. 29. Profundidade. 10. 29 e 10. Vamos lá ver. 29. 11 e meio. Interessante essa chapa. Aproveitamento. Vou só tirar aqui, ó. Desce. Vamos tirar esse pedacinho aqui. Tirar um pouquinho maior. Tira esse pedaço. Tá meio feia essa chapa, mas não tem problema. Ele vai desse jeito aqui mesmo. Aqui tem um defeitinho. Mas aqui eu encho de solda. Esmerilho. E já era. Vamos encostar lá embaixo só para dar uma olhada. Eu acho que ela vai faltar um pouco o ângulo da ponta. É o ângulo da ponta aqui que vai me fazer falta. Por quê? Por causa que depois eu teria que pegar uma chapa aqui, ó. Soldada ali embaixo. Não, não vai dar. Vai ter que ser diferente. Tá, mas resumindo. Não vou usar essa chapa aqui. Vou fazer uma nova. Eu quero que ele tenha até a ponta aqui, ó. Uma base boa. Pra pegar ele. Porque... Quando eu colocar esse parafuso aqui, que for atravessar ele, Eu já quero que ele prenda uma chapa, que eu vou deixar ela pronta aqui. Que vai apertar essa parte de cima também do braço. Pra ele não ficar aqui, ó. Chacoalhando. Então eu vou ter que fazer uma chapa mais acertada aqui. Pra esse lado aqui é só uma chapinha pequena. Que vai escorar aqui, ó. Que vai ser essa aqui, ó. É ela mesmo. E essa que tá marcada aqui, eu uso aqui, ó. Bem certinho. Pode ser até mais estreita um pouco. Pode ser um pouco mais estreita. Dá pra tirar um pedacinho da espessura. É isso aí. Vou cortar essas duas, então. E a gente vai pontear elas aqui. Já meio que deixar na mão. Começar a soldar aqui, pessoal. Primeiro... Primeira basezinha. Que vai aqui nessa ponta. Que tá quentinha ainda. Tá quentinha é apelido. Não consegue ver elicate, tá? Tá falando quentinha, né? Quentão. Vamos pontear aqui, só pra gente não perder a referência. Aqui fechou. Uma base pra nós não perder a referência quando tirar os parafusos, como eu falei pra vocês. E aqui... Aqui também tá quente. Tá a basezinha que eu falei pra vocês. Não mostrei pra vocês, gente. Eu cortando, furando. Porque é basicamente a mesma coisa que a gente fez no primeiro vídeo do... Do high-lift. E do step também. Basicamente é a mesma coisa. Então se vocês ficarem meio curioso. Dá uma voltada lá nos vídeos. Na playlist do Jeep Willys. Que vocês vão ver. Essa construção que a gente também fez. E agora aqui vem... Esta base aqui. Será que já melhorou um pouco a estabilidade? Melhorou. Nossa. Melhorou muito. Tem que fazer força pra mexer. Muito mesmo. Nossa. Tem que fazer força. Beleza. Vem aqui. Posicionado. Vamos dar mais um pontinho aqui. Soldar a gente deixa pra soldar depois, tá gente? Soldar depois fora. Mais fácil. Tá. Fechou aqui. Vamos ver aqui se eu não tenho que... Que mexer em alguma posição. Deixa eu pegar a trena de novo. Seis e meio. Seis e meio. Certinho. Ponteado, ponteado. Já tá bem mais estabilizado. Mas é só esse reforço lá no lateral que eu vou colocar? Não, gente. Vou fazer mais um aqui nesse lado. Olha a aba que eu tenho aqui gigante. Uma aba gigantesca. Eu posso pegar agora e vir em algum ponto aqui, ó. Daqui pra lá. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou ter uma boa base aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer agora. Eu vou deixar ela em meio em ângulo. Porque eu vou apoiar mesmo. Vai ser bem tranquilo. Eu acho que precisa botar mais base. Ah, eu acho, né? Por causa que essa ponta aqui, que é a ponta pesada, ela vai ficar sem nenhum apoio. Entendeu? E eu quero tirar isso aqui, ó. Porque esse lado aqui não tem nada segurando. Entendeu? Acho que é bom. Então a gente vai fazer essa outra basezinha. Que eu vi era pra ter feito. E a gente já volta. Última peça que a gente vai colocar agora. E aí sim a gente vai poder desmontar. Pra ficar 100%. Depois pode tirar o parafuso, joga ele aqui e esquece de prender, ele não vai cair. Essa é a ideia. E agora, gente, eu vou pontear ela aqui. Pra gente poder desmontar ele e ver se ele vai sair daqui, né? Tem esse detalhe. A gente vai colocando peça, vai soldando. Vai ajeitando. E a gente esquece que tem que ver se ele vai sair do lugar. Que é uma coisa muito importante. Ficou bem uma porrada. Olha aí, gente, como ficou a base. Essa base vai dividir a carga agora. Dessa parte do mecanismo dele. Não precisava. Mas ele dá uma estrutura. Pra ele não ficar se torcendo. Porque agora tem que fazer muita força pra poder mexer. Porque agora deu estrutura lateralmente. Pra baixo não vai. Teria que arrancar o chassi inteiro. Pros lados ele podia dar uma jogadinha. Mas assim, desse jeito, não vai ter problema. Então agora a gente vai tirar ele daqui pra ver se ele sai. Agora o restante a gente consegue calçar. Fora daqui depois. Descalcinho, no aperto, abraçadeira pra segurar o braço. Isso aí tudo dá pra fazer fora daqui agora. Preciso fazer no lugar. Vamos supor que o pneu tá no lugar, né? Pra gente tirar ele. Não posso pedir, não posso precisar de ajuda. É só o que eu falei que podia não sair. Nunca mais a gente vai desmontar. Eu suspeitei já que ele ia pegar no... Que ele ia pegar naquele... Na travessinha. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu já sei, ó. Eu tenho que tirar um pedacinho ali, ó. Pra ele poder correr um pouquinho pra fora. Foi difícil, mas saiu. Eu vou ter que abrir um pouquinho mais aqui, gente. Eu já tinha essa... Mais ou menos a... Como é que seria a palavra pra me dizer? Eu já tinha mais ou menos na cabeça que eu ia ter que cortar um pouco mais aqui, ó. E justamente... Eu tenho que tirar mais um centímetro e meio aqui nessa base aqui, ó. Pra ele poder vir pra fora e saltar. Porque como aquela parte do mecanismo ficou encaixada aqui, E ela invade mais ou menos um centímetro e meio, Eu tenho que ter um centímetro e meio pra vir pra cá pra depois arrancar. Mas beleza. Isso aí é o menor dos problemas. Agora aqui é desmontar tudo e soldar. Então é isso aí, gente. Eu tô cansado já. Tô chegando no final da tarde. Pra vocês verem como é demorado fazer um... Qualquer coisinha que a gente quer inventar é demorado. Então, vou encerrar o vídeo agora. Vocês ficam ligados. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. No próximo vídeo, a gente vai terminar de soldar, dar acabamento, pintura, botar no lugar e ver como é que ficou. Tá bom, gente? Fique ligado aí e até o próximo vídeo.